Ninguém mais aguenta isso aqui, celular. Por quê? Porque ele não para de apitar, porque chegam milhares e milhares e milhares e milhares de mensagens por dia pra gente. Exagerei? Olha só, abre o teu WhatsApp agora aí, junto comigo. Vai em ajustes, depois vai em uso de dados e armazenamento, depois vai em uso de rede. Tá ali tudo que você enviou e que você recebeu. Eu enviei 240 mil mensagens. Eu recebi um milhão de mensagens. Eu tenho certeza absoluta que eu não precisava ter mandado 239 mil mensagens e nem ter recebido um milhão de mensagens. Quando satura, quando tem muito, a gente para de prestar atenção. E quando a gente para de prestar atenção, a gente não vive a coisa mais legal que a vida real. Rapaziada, desculpa por ter enviado pra vocês 240 mil mensagens. Eu tenho certeza que você não precisava ter lido isso aí.